Olá, bem-vindo ao canal da Abraplan. Eu sou Carlos Ananias, diretor-presidente, trabalho na área de planejamento há 25 anos. A Abraplan, Associação Brasileira de Planejamento, foi fundada dia 18 de abril de 2020, com o intuito de disseminar informação e conhecimento de planejadores a nível nacional, através de palestras, artigos, literaturas e, principalmente, através da interação dos seus participantes. Hoje contamos com uma comunidade ativa, próxima de 700 pessoas nas redes sociais e, através do nosso site, que está em desenvolvimento, disponibilizaremos uma área para associados com conteúdo exclusivo, contendo treinamentos, material de consulta, banco de currículos, convênio com empresas e o nosso maior objetivo, que é a certificação dos planejadores, garantindo, assim, aos contratantes uma certeza de atendimento às suas necessidades, devido ao alto valor agregado que nossa certificação vai trazer para cada profissional individualmente. Neste canal, você acompanha as palestras com os mais renomados profissionais da área em nível nacional. E na descrição abaixo deste vídeo, você encontra os links de acesso às nossas redes sociais. Agradeço a todos e tenha certeza de que a Abraplan será a maior entidade de disseminação e de informação e conhecimento do nosso país. Juntos somos fortes!